No dia nacional do desporto, o Comitê Olímpico Brasileiro lançou o Ginga, o mascote brasileiro dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, que vão ser disputados em julho no Canadá. A presidenta Dilma Rousseff participou do evento no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. A data também marca o aniversário de fundação do COE, o Comitê Olímpico Internacional, e busca promover o movimento olímpico em todo o mundo. Foi um dia de celebração do esporte nacional. Crianças de comunidades pacificadas praticaram modalidades olímpicas e atletas medalhistas do salto ornamental impressionaram a todos com demonstrações de provas. O evento foi organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro e contou ainda com uma apresentação juvenil de nado sincronizado. O Comitê aproveitou o Dia Nacional do Esporte para lançar o mascote do time Brasil, nome oficial da delegação brasileira em grandes competições internacionais. Ginga é o nome do mascote, uma simpática onça-pintada que promete animar a torcida brasileira. A presidenta Dilma Rousseff conheceu o Ginga e posou para a foto oficial com atletas que vão participar dos Jogos Pan-Americanos 2015. São mais de 600 atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, no próximo mês de julho. É a maior delegação brasileira da história a deixar o país para uma competição internacional. Desse total, 70% recebem apoio do governo federal por meio da Bolsa Atleta ou da Bolsa Pódio. É o caso de Arthur Zanetti, campeão olímpico da ginástica artística nos Jogos de Londres de 2012. Precisa ter esse incentivo, tanto para alimentação, suplementos, viagens, então é com certeza muito essencial. Hugo Calderano, promessa do tênis de mesa, também é apoiado com o Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta contribui muito, não só para mim, mas como todos os atletas, a gente pode investir em fisioterapeuta, em preparador físico, que às vezes são coisas que são muito necessárias, que o centro de treinamento muitas vezes não pode dar esses fisioterapeutas e preparadores físicos para a gente. Georgette Vidor, coordenadora das seleções femininas de ginástica artística, concorda que as Bolsas estimulam o treinamento dos atletas. É importante que eles tenham essa tranquilidade de que há no seu entorno uma equipe pensando nele 24 horas, em todas as áreas que são necessárias para você ter um alto rendimento e também para que eles possam ter uma tranquilidade financeira. Incentivo para os atletas brilharem e inspirarem milhões de brasileiros a praticar esportes. Quero aprender a ser alguém na vida, ser lutador de jiu-jitsu, também eu faço futebol no SESI. E esporte vai bem para a saúde. A presidenta desejou a todos os atletas que vão representar o Brasil no Canadá, sorte nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Quero me dirigir aos 600 atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Desejo-lhes muita sorte e sucesso. Dentro da bagagem de cada um de vocês vai a torcida verde-amarela que, quando cada atleta compete, torce por ele, competindo junto, se esforçando junto. Quando um atleta brasileiro ou uma atleta brasileira sobe ao pódio, é com orgulho que cada um de nós acompanha cada medalha, cada troféu ganha.